Nos últimos dias tivemos alguns indícios de que o Cruzeiro estava prestes a fechar um bom patrocínio para os próximos tempos. No início o nome da empresa foi tratado com absoluto sigilo, mas acabou que o vazamento aconteceu de forma rápida e então foi revelado que trata-se da farmacêutica CIMED. Mas não foi falado nada sobre os detalhes desse acordo. Sobre valores, tempo de contrato e algumas outras informações importantes. Porém hoje, 10 de outubro de 2022, o dono da empresa concedeu entrevista onde deu pistas sobre como será essa parceria iminente. E só lembrando que se você tá cansado de não poder comprar camisa de time, por elas custarem quase todo o seu salário, a Mineiro das Camisas tem a solução pra você. As mesmas camisas, com a mesma qualidade, por apenas R$ 129,90, com frete gratuito para todo o Brasil. Link no primeiro comentário. Cruzeiro e CIMED anunciam, nesta terça-feira, detalhes do contrato de patrocínio da indústria farmacêutica ao Clube Celeste. CEO da empresa, João Adib Marques garantiu, em suas redes sociais, que se trata de uma parceria histórica. Ele não deu mais detalhes, muito mais que o patrocínio. Vem aí uma parceria histórica, escreveu o empresário, que pela manhã havia deixado à disposição de seus seguidores uma caixa de perguntas para tratar do tema. Novidade cabulosa vindo aí, que comecem as perguntas, publicou. A Adib ainda publicou um vídeo em que um modelo aparece vestindo um moletom amarelo com o escudo do Cruzeiro bordado do lado direito e a marca da CIMED do lado esquerdo. Alguém aí quer um moletom exclusivo, escreveu. Ao Superesportes, na última semana, o diretor de negócios do Cruzeiro, Lenin Franco, afirmou que o acordo, então em fase de negociação, não engloba apenas futebol de base e futebol. Na realidade, a conversa é mais ampla do que patrocínio específico para categorias de base e futebol feminino. É difícil antecipar qualquer coisa, porque estamos ainda na conversa, disse o dirigente naquela ocasião. Colunista do estado de Minas e do Superesportes, já esse Carvalho noticiou que o acordo renderá 5 milhões de reais ao Cruzeiro. A CIMED quer dar visibilidade à La Vita, suplemento vitamínico mineral do grupo. Não esqueça de deixar o like aí embaixo para ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito e seguir a gente no Instagram para acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real.